Adriano, é curioso porque na época eu tinha contrato com São Paulo de um ano e foi um período difícil, tive muitas lesões, não seria aproveitado no segundo semestre e o galo automaticamente estava se reforçando para a competição. E o negócio deu liga e a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, eu vim emprestado do Flamengo, estava emprestado no São Paulo e vim reemprestado do Flamengo, o negócio deu certo, houve uma empatia muito grande com o clube, com a camiseta do galo e com a torcida também, que foi sempre um aliado, um parceiro já desde o início e a gente conseguiu ter vida longa aqui. Agora é Almir quem cruza na cabeça de Marques, virada mineira. Que boa bola para Hernani, apenas escorou, Marques vai para dentro da grande área e bate para o gol! Gol do Atlético Marques! Que boa infiltração do Marques, você viu aí como ele protege bem a bola, espera pela saída do Ronaldo e mete na rede, colocando o Atlético em vantagem pela primeira vez no marcador. Gol do Atlético Marques! O TD penetra na área, cruza, a zaga rebate e Marques completa, galo 1 a 0. Aos 17 do primeiro tempo, Marques aproveitou e fez, galo 1 a 0. A diferença entre eles é tão grande que com apenas 6 minutos o Atlético fez 1 a 0. Jorginho lançou para Marques tocar na saída do goleiro. Eu me moventei, ele tocou bem a bola e na saída do goleiro eu chutei bem no conto dele. Com Jorginho, ele é perigoso. Na bola para a área, para Marques! Gol! Mas o Bandeira não correu, hein? Correu sim! Ele está correndo dentro da mente, vai caminhando o Bandeira, os jogadores do Galo pressionaram ali o Bandeira. Ele está, tirou o caderninho, Rogério, está anotando o autor do gol, que ao que parece vai para a súmula o zagueiro do Lanús, hein? O Atlético desempata no cruzamento de Jorginho, apareceu ali o Marques. Dois na marcação, prendeu Almir, pé esquerdo Almir. Pintou a chance do Atlético, Marques! Gol! Marques, número 9, livre de marcação aos 10 minutos. Bola no canto sem a menor chance de defesa para André. Marques levanta a pequena torcida do Galo do Mineirão. Atlético 1, Internacional 0, você Flávio Júnior. Este é o sexto gol do Marques no campeonato brasileiro. Marques recebe na área, avança, engana o goleiro, o Atlético 3 a 2. Em Belo Horizonte, Marques fez os dois últimos da vitória do Atlético sobre o Havaí por 5 a 1. O Atlético segue em frente e joga agora com o Alvorada de Tocantins. No segundo tempo, Bruno chuta de fora da área, o goleiro Cláudio rebate e Marques diminui. Um gol de Marques, o Atlético Mineiro definiu o placar, 2 a 0 no Guarani de Ibinópolis. Marques rouba a bola do zagueiro, chuta e Atlético 2 a 1. Reinaldo é derrubado na área. Marques cobra o pênalti, 3 a 1. O Atlético está nas semifinais, vai enfrentar o América, o Cruzeiro também classificado, joga contra o Vila Nova. Furou feio o jogador do América, olha o gol do Atlético. Marques! Gol! Marca de artilheiro, Marques! Uma falha gritante do Denis. Pé direito na bola, Marques foi direto no cantinho. Gol! Marques! Milagres no centro do gol, com categoria Marques! Gol! Marques, número 9, levantou a galera atleticana no Mineirão. Cobrança rápida está valendo, Marques tocou! Gol! É do Atlético Mineiro, Marques! Tudo bem, tem a qualidade, mas tem que ser mais prático. Que bola para o Alciro, é no gol! Gol! No galo! É do Atlético Mineiro, Marques! Marques, numa bola extraordinária, enfiada pelo jogador Valdir Alciro, cruzou, Marques botou lá dentro! E o Vila vinha chamando atenção, o galo é mais prático, o galo é mais prático! Um para o Atlético Mineiro, zero para o Santos Futebol Clube! Rivelino, tá aí Rivelino! Mas um pênalti diminui a festa do Verdão, Marques cobra e faz o primeiro e único do Atlético, derrota que pode deixar Carlos Alberto Torres na mira. Olha o Valdir de novo, ele cruza, Marques domina, chuta, o goleiro Flávio defende, defende a primeira, mas na segunda Marques aumenta, Atlético Mineiro 2 a 0. O galo empata no início do segundo tempo, Marques! Lançamento para o Valdir, nas costas do Luiz Alberto, do jeito que o Valdir gosta! Ficou cara a cara, Valdir, topou para o Marques! Gol! É do Atlético Mineiro! Marques! Funcionou a dupla! Agora o Valdir serviu o Marques, não foi egoísta! Deixou o Marques sem goleiro, para a vibração da torcida que veio de Belo Horizonte! O Atlético vira Marques! Grande jogada do Valdir, do jeito que ele sabe e do jeito que ele gosta! Júnior! Luiz, vou fazer justiça, o lançamento do Lincoln foi qualquer coisa de maravilhoso! Ele conseguiu meter a bola por trás do Luiz Alberto! Tem a pressão do Atlético, olha o Valdir! O toque para o Marques, saiu o Valdir, Marques, driblou, bateu! Gol! Do Atlético! O Atlético reage, acompanha Marques de primeira, empata um a um! Puderam ver direito a cor da bola nos pés do atacante Marques, que faz um carnaval antes, durante e depois do gol! E nesse jogo, até parece que não tem mais ninguém, só ele, a bola e 2 a 0 Marques! E deixo dele, um lindo toque por cobertura, Atlético 3 a 0! E para quem é Marques, fica tudo igual, 1 a 1! A torcida atleticana de Ipatinga, não sabia que o melhor ainda estava por vir! Um gol de placa com o nome dele, Marques limpou a zaga e o que mais pudesse aparecer, fez 2 a 1! Cobrança de falta, Cairo acertou a trave, Marques de cabeça, fez 2 a 0! Marques bateu com tranquilidade, 5 a 0! Agora o pênalti em Marques do Atlético, ele mesmo cobra, 3 a 2! Aos 7 foi a vez de Marques ampliar para 2, completando também de cabeça! Pelo Campeonato Mineiro, Atlético e América no Mineirão, Lincoln bate e volta, a bola sobra para Marques, abrindo o placar, Atlético 1 a 0! O Nildo cruza, Lincoln cabeceia e Marques completa! É gol que marca a volta do craque! Recebe o Mancini aqui pela direita, chega o Mandó aqui na marcação, Mancini, o cruzamento para a área, o toque de cabeça! O Atlético tenta o terceiro, Marques ficou cara a cara, Marques bateu! GOOOOOOOL! É do Atlético Mineiro, Marques! Erguido pelo Guilherme! 3 para o Atlético, Marques acreditou no lance, apesar da falta clara cometida! Mancini na linha de fundo, sai o cruzamento, Marques! GOOOOOOOL! É do Atlético, Marques de novo, agora de cabeça! Mancini cruzando de primeira, na cabeça do Marques! Não demora muito, vem o segundo do Galo Mineiro, o goleiro Alexandre falha no escanteio e Marques faz de cabeça! Vai Marques, vai enlouquecer o coração ao Vinegro! O Valdir lançou a bola, no individual, consegui passar pelo zagueiro e tirar do alcance do Gondelay, acho que 2 a 0 está importante! Passa mal feito pra ele, Galo tirou, e veio o Atlético, ficou cara a cara, saiu o chute! GOOOOOOOL! É do Atlético, Marques! Marques faz o terceiro! Marques! Guilherme, que bola! Marques vai ficar cara a cara, olha o gol, Marques bateu! GOOOOOOOL! É do Atlético! Marques de novo! Numa tabela sensacional! O jogo do 1 do jogador do Vitória, a ser convocado para uma seleção brasileira! Olha o Marques, tocou! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Para o Atlético, no lançamento do meio de campo, olha o Beto Ramos, daí a comemoração mineira, um para o Atlético, zero para o Vitória. Contra fatos, muitas vezes não existem argumentos, foi o oitavo gol do Marques no Campeonato Brasileiro. Campeonato Mineiro em Governador Valadares, Democrata e Atlético Mineiro. Marques abre o placar. Guaraná Antártica, pensa direito, tudo pede Guaraná Antártica. Vai fazer o gol, gol do Galo, coloca teu nome Marques, na tela da Globo. Aos 36 minutos, um lançamento longo, perfeito, brilhante para o Marques, veja só a conclusão dele. No cantinho do André, bola embaixo. Olha só para o Guilherme, o homem do gol de empate, faz o balão, o torcedor gostou, mais um, tentou passar, passou, vai para o chão, valeu o lance, bola para trás, olha o gol, olha o gol. Gol do Galo, Marques, coloca teu nome Marques também na tela da Globo. Vira de novo, agora é o Atlético. 3, Atlético, 2, para o Cruzeiro. De novo o gol. Foi assim que a máquina abriu o placar, numa falta perfeita do início ao fim. Márcio rolou até Guilherme, o atacante ajeitou para Marques e gol de criatividade do talento. Se o ato apitou antes, ele errou, tinha que aguardar o prosseguimento do lance para depois conseguir a falta ou um gol. E aparece o Marques, né, para fazer mais um gol para a equipe do Atlético. O segundo gol na tabela com o Guilherme. A chegada do Galo é perigosa. Gol do Marques para o Galo Mineiro. Numa jogada do André, que foi até a linha de fundo, passou pela pequena área. Marques botou lá dentro do Galo. Torcida do Galo, vai a loucura aqui na arena, arriba. É, aqui nós estávamos comentando, você vê, o primeiro gol também do Atlético Pará foi o erro do Vitor. Agora aqui, o erro do Luizinho, furou, passou, perdeu o tempo de bola. Uma jogada bonita do André. Ronildo, tem o Guilherme ao lado dele, chega batendo o Guilherme, o desvio. Gol! Veja de novo o lance, a partida do Guilherme, agora desvia do Marques. E aí o goleiro Edmar ficou na saudade, hein? Partiu, o Ramon está solto. Olha o Ramon solto, foi lançado. Chegou o Ramon, olha o Ramon. Para o Marques, olha o gol, olha o gol. Gol do Papai Marques! Vai, garoto! Coloca teu nome na tela da Globo! Marques no contra-ataque fulminante do Atlético, aos 24 minutos. Esse é para o Rafael, Éder. É, Lico, uma grande jogada, mais uma vez uma bobeada do Cruzeiro. Eu falava com o Atlético hoje, quando está sendo uma falta para o Atlético, o Atlético está cobrando rápido. Você viu que houve a falta do centro-abando do Cruzeiro. Aos 29 minutos, o empate do Atlético Marques recebe, chuta, ela desvia e entra. Repare só como ela desviou e enganou o Valdivieso. No segundo tempo, Cleisson chuta, Irã rebate, Marques aproveita. Internacional 1, Atlético Mineiro também 1. Em Ipatinga, Minas Gerais, Marques faz Atlético Mineiro 1, Guarani 0. Que quase sempre termina assim, em gol, de Marques. 1 a 1. O empate parecia indicar uma reação atleticana. Mineirão BH, a capital mundial do Galo, o Galo mais lindo do mundo, enfrentou o Grêmio pela Copa João Velange de 2000, lembra? Ramon deixou Marques na cara do gol e não deu outra. 1 a 0, Galo. O Marques recebeu dentro da área, após jogada de Caico, e não desperdiçou a chance, estufando as redes do goleiro Códoba. 1 a 0, Atlético. Segundo tempo, Lincoln toca para Marques, que limpa bonito e faz 2 a 1 para os mineiros. Marques jogou tanto, que acabou ganhando um presente de Ronildo e fechou a goleada. Ninguém sabe, ninguém viu, só Marques, que recebe livre e empata fechando o placar. Numa das semifinais, os mineiros do Atlético vão pegar os mineiros do Cruzeiro. O Atlético acorda para o futebol e Marques acerta um belo chute e diminui. Depois do cruzamento, Marques fez o segundo. Depois do cruzamento, Marques aumenta para o Atlético. Ramon lança para Marques fazer o terceiro. A mão na frente para o Marques. Leva para a perna direita, bateu, golaço! Gol! Do Atlético! Marques, camisa número 9, de fora da grande área. Vem Marques para a cobrança do pênalti. Pode ser o quarto gol dele no Brasileirão. Bateu, gol! Olha o Atlético de novo, o Baiano cruzou. Gol! Do Atlético! Marques, depois do cruzamento da direita, chegou na segunda, a trave guardou. Marques faz o segundo do Atlético no Independência, para a festa da galera. O Ramon agora preferiu o toque para o Ronildo. Daí o cruzamento, o toque de cabeça. Gol! Do Atlético! A bola chegou para o Ronildo, que fez o cruzamento para a cabeçada do Marques. Marques comanda o espetáculo no Independência. Faz o primeiro... E deixa a bola para Guilherme tocar. Com equilíbrio de malabarista, Marques passa pelo goleiro e volta a dividir a artilharia do campeonato com o Rodrigo do Botafogo, com oito gols. Atlético 3 a 0. Do Atlético Marques, um golaço! Gilberto, boa bola! Olha aí o Marques, tirou do índio, saiu o goleiro! Gol! Laço do Marques no Serra Dourada! Ele empata o jogo para o Galo Mineiro! Olha na repetição, a finta na saída do goleiro. No tempo certo, tirou dele e botou no ângulo. Bota o Galo em igualdade com o Goiás, Marques! O Atlético está próximo de alcançar outra marca histórica. No campeonato brasileiro. Olha o Marques, cara a cara, olha o gol! Gol! É do Atlético! É dele de novo, artilheiro! Marques! Guilherme fez o toque para o Alexandre, ficou cara a cara. Vem o Atlético, cruzamento para o Marques! Gol! É do Atlético, Marques! Terceiro dele! Doze gols no Brasileirão! Que jogada bem trabalhada de pé em pé até a cabeçada de Marques! Time extremamente entrosado! Jogando fácil, jogando bonito! Olha o toque do Marques para o Gilberto, tentou na grande área, Marques bateu, sobrou para Guilherme! Lindo o lance, vai fazer Marques, bateu! Gol! É do Atlético! Marques no fundo do barbante! O empate que parece impossível sai no finalzinho! Olha a confusão na grande área, o Guilherme tenta, ela sai espirrada para o artilheiro do campeonato! Batendo no fundo do barbante! Marques! Chegou na grande área e guardou! Barreira protegendo o canto esquerdo, olha só a bola ajeitada do Valdo para o Ramon, levantamento, Álvaro de cabeça, olha o toque na trave, olha o gol! Gol! Do Atlético! Abriu na esquerda para o Marques, tem condição, domina, leva para a perna direita, ainda o Marques, vai fazer, bateu! Gol! Do Atlético! Marques insistiu na jogada na grande área! Leva para a perna direita, aos trancos e barrancos, com a perna direita, guardou no canto esquerdo! Boa abertura na ponta esquerda, Ramon, lá na direita tem o Marques, tem o Cicinho, domina Cicinho, Marques! Gol do Atlético! Marques, camisa número 9, o artilheiro do carro no Brasileirão, guardou! Dois para o Atlético, zero para o Grêmio! Marques faz 3x0 o Atlético Mineiro, que enfrenta o Internacional na próxima fase. Olha a chegada do Mancini ali pela direita, Marques metendo o Guilherme de calcanhar para o Marques, Pintagoraço! Gol! Gol do Atlético! Um gol, aço para estremecer o Mineirão! O Marques rolou no Guilherme! Quem se conhece, joga a terça e olhar! O Guilherme meteu de calcanhar! Marques entrava livre do outro lado e só rolou! Na marca de 21 minutos! No último minuto, Kim faz jogada individual e toca para Marques fazer o terceiro do galo. E deixar Marques livre nunca é bom. Isto significa bola na rede. O zagueiro Thiago bobeia, Marques rouba a bola e diminui para o Atlético. Sangalete derruba Paulinho na área. E Marques cobra o pênalti e coloca o time de Minas em vantagem. Marques se encarrega de fazer o terceiro do Atlético e o segundo dele na partida. Marques é rápido, chuta e fecha o placar. 2 a 1. O Atlético é o terceiro, o vitória é o terceiro. Na fonte nova, Michel Cruzo da esquerda, Marques desvia para o gol. Depois de Mancini armar a jogada no peito, Marques bota a bola na casinha. 1 a 1. Marques é quem bate. 3 a 1. Marques cobra e deixa a torcida alvinegra mais feliz. E na única boa chance do time mineiro, Marques traz o alívio. Faz o segundo dele no jogo e o terceiro do Atlético. Time misto para pegar o líder amanhã. Olha o toque de cabeça, vai sobrar para quem essa bola? Chegou, bate. Fábio Baiano. Bom levantamento, desvio. Marques cobra no canto, 1 a 0. O lance começa com Euler, passa por Fábio Júnior e Marques diminui. 2 a 1. Marques recebeu de Fábio Júnior e fez bonito. Tudo igual no Castelão. 1 a 1. Um gol que mudou a história do jogo. No início do segundo tempo, Marques deixou a assinatura dele de novo. 2 a 1. Para desespero de Hélio dos Anjos. Catanha ganhou na dividida e tocou para Marques fazer Atlético Mineiro 1, Juventude 0. Foi lá, protegeu. Veja o cruzamento. A bola ajeitada, Marques mandou. Gol do Atlético. Um golaço do Marques aqui na boca do Jacaré. Que gol, viu, César? Que gol esse do Marques. Uma pintura de lance. Ele marca... 5 minutos para o fim e Marques empata para o Atlético. Tudo igual, 1 a 1. Foi lá em cima dele. Vinícius insistiu, tocou de cabeça, posição legal do Marques, dominou a batida. Veja só o toque de cabeça, posição meio duvidosa ali do Marques. Ele solta a bomba de perna à direita para marcar o segundo gol. Atlético de novo na frente, Maurício Noriega. Achei que o Marques vinha voltando da condição de impedimento, mas quando sai o lançamento, ele tem condição. Aí ganha na velocidade do zagueiro e bate muito bem de pé direito. Tocou para o Marques, o Gerson bateu, cruzado. Defendeu o goleiro, Marques! O Marques tocou para o Gerson. O goleiro pegou bem na primeira, com a perna direita. Mas na sequência, o Marques chegou para encher o pé. O primeiro gol do Marques na volta dele é o Atlético. O ídolo da torcida atleticana, cruzamento para a área. É o escanteio no travessão! Gol! A gente revê o gol do Elton. A bola ainda tocou no travessão e o Marques completou para a rede. Vamos ver para quem a arbitragem vai confirmar esse gol. Do Marques, né? Ela não entrou. A jogada foi toda do Elton Filipe, impulsou 1,94m, ele cabeceia na trave, olha só. E ela não entra e o Marques que chega. Voltou para o pé, o pé arredondou, rolou, olha a diferença do craque. Bora na grande área para a Mariana, cruzamento, vai entrando o Marques, caixa! 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 14 minutos! Ataque no time do Galão, para a Marques, vai ter louco no gol do Marques. Errou! 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 Serginho invadiu a área pela direita e cruzou. Marques, sozinho, adotou o terceiro dos mineiros. Foi para cima, já está na área. Limpou com o pé esquerdo, bateu, a bola desviada. Marques! A bola desviou no zagueiro. Vai ser importante essa disputa da Série B. Marques, passou pelo primeiro, fez boa jogada, tocou com o Ricardinho, rolou em cima, Marques da área, bateu! Marques, o veterano Marques! Marques, o nono maior artilheiro da história do clube, apareceu na frente do goleiro com o biquíno da chuteira, mandou para o gol. O Atlético amplia. Marques faz o gol para sacramentar o título, para coroar o Atlético no Mineirão. Cara, foram muitos momentos bons, maravilhosos, sabe, que a gente passou no Mineirão, principalmente no Mineirão, Mineirão lotado. Eu joguei no Mineirão com mais de 100 mil pessoas gritando o meu nome e saí nessa hora. Essa é, sem dúvida, a entrevista mais difícil da minha vida. Eu saí de casa hoje e minha família falou, seja forte e olha tudo o que você fez, né, na sua carreira. Mas a despedida, ela é difícil. Eu não tinha gasto para o Atlético, né, eu tinha um contrato mais simbólico, né. Era para ficar mesmo no Atlético, tem um encerramento no final do ano, né. Mas não foi dessa forma. É difícil, né, assim. Mas não foi assim que aconteceu, né. E vamos continuar a vida. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Perfeito. Inscreva-se no canal e ative o sininho.